Fala amigos possarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo Bom pessoal, vamos testar essa curioa, ela está baixando para um curioa aqui Porém eu quero testar com outro para ver a reação dessa curioa com esse curioa Eu queria tirar uma ninhada desse casal, certo? Porém eu não sei se ela vai baixar para ele Então vamos ver aí o que acontece quando a gente tirar aqui a divisória para ver se ela vai baixar para esse curioa, certo? Vamos ver o que acontece, se o curioa também vai chegar, né? Baixei ali, ela não fez nada, foi comer uma tiriricazinha Porém esse curioa não está pronto, certo esse curioa? Na realidade não é bom nem fazer a cruz ainda, né? Mas só para ver aqui, para a gente ensaiar e ver o que acontece aqui rapidinho Se por um caso a gente viu Baixou para ele, baixou, o outro cantor, ela não quer cruzar com esse curioa, pessoal, certo? Ela quer cruzar com o outro que está cantando Ó, o outro cantor aqui dentro de casa, ó, ó O outro cantor, ela baixou E o outro curioa foi lá, ó E fez uma bela cruza, pessoal Mesmo você percebeu que o curioa está frio, não está pronto, não está fogosão Mas mesmo assim, pessoal, ela baixou para o outro O curioa cantou aqui dentro de casa, o outro curioa E ela baixou, certo? A gente chama essa aí, essa cruza de gala roubada Certo? É quando uma curioa não quer cruzar com o curioa E a gente usa esse estilo Um canta, ela gosta do canto e baixa para o canto Não baixa para o curioa que ela está vendo ali na presença Ela está baixando para a presença do curioa Mas, porém, na realidade, ela está baixando para o canto do curioa O canto que ela ouviu aqui dentro de casa Que vocês talvez não estejam ouvindo, porque eu estou com o microfone Então aí talvez você não esteja ouvindo o curioa cantando aqui dentro de casa Porque ela gosta de cruzar com o outro curioa Mas graças a Deus, ela baixou A gente fez aí uma bela cruza Um belo trabalho para vocês E desde já, pessoal, segue a gente Curta, compartilhe, dá essa moral Para a gente estar ensinando essa gurizada Esses meninos aí A não tirar, digamos assim, pássaros da natureza Tem seus casalzinhos de pássaros Tirar seus pássaros em casa Adquirindo pássaros de sempre um criador legalizado Para que não tenha problema com os órgãos ambientais, certo? Por isso, esse é o nosso trabalho Esse é o nosso intuito Que as pessoas não cumprem pássaros da natureza Pássaros de traficantes que retiram pássaros da natureza Certo? Retira pássaros da natureza E até mesmo filhotes As mães que poderiam estar reproduzindo na natureza E daí afetando o meio ambiente Afetando a espécie do pássaro Que é até mesmo o curió Hoje o curió só não está em extinção O curió, o bicudo, o pintacinho Por causa do criador Criador legalizado pelo Ibama Que retira pássaro em cativeiro Vamos fazer esse belo trabalho Vamos mostrar aí para o pessoal Vamos curtir, vamos compartilhar Que daí a gente está ajudando Está contribuindo, pessoal A gente não está Não está tirando o passo da natureza Pelo contrário, como eu já falei A gente, se quiser Até mesmo a gente faz doação para a natureza Assim o Ibama, Adema, queira Que a gente consegue fazer doações sim Valeu, um abraço a todos Seu amigo Jorge aqui no estádio de Sergipe Review